Vou gravar... Oi galera do meu blog Eu acabei de voltar da escola E hoje eu tive palestra sobre... Eu ainda não entendi como é que fala Palestra sobre bullying Só que em inglês eu não sei como é que fala isso Sei lá, é tipo um termo novo E eu não entendi direito o que é isso É meio que tipo você não pode fazer piada com os teus amigos Eu não entendi Mas enfim Foi bem chato Eles tiraram o dia todo pra... Pra falar sobre isso Mas eu só tava pensando no que? No novo álbum do Usher É um novo álbum do Usher É um novo álbum do Usher Eu fui lá na locadora E eu aluguei né, eu não comprei Eu aluguei a capa do CD Tá lá na sala Porque eu tava escutando esse DVD É... Então... Eu escutei já duas vezes Desde que eu cheguei da escola Eu tava muito ansioso pro álbum dele Nós estamos em 2006 E... Eu não sei se esse é algum artista melhor que ele Bom, a gente tem o Michael Jackson na sala né Ele mudou um pouco a busca dele E como hoje eu sabia que ia ter palestras sobre bullying Só que como ninguém sabia o que que era bullying Todo mundo foi achando que ia ter aula Só que... Eu... Não levei o meu material hoje Eu... Levei a minha bolsinha E hoje eu vou mostrar pra vocês Que que eu levo na minha bolsa da escola Eu levo... O carregador do meu MP3 Não sei se vocês sabem o que MP3 eu ganhei... Ahn... No Natal passado Só que eu nunca mostrei pra vocês Alguma hora eu mostro pra vocês todas as... Acho que eu tenho umas 180 músicas baixadas nele É tipo... É tipo um... 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 Onde que você baixa... Ahn... Música pra você ouvir e deitar pra conectar o fone Eu, olha o que eu comprei Eu comprei uma bala líquida Tipo, fala que é uma bala líquida Tipo, eu não sei o que é isso Quer dizer, é pra ser uma bala líquida Mas tem remédio, gente Eu mostrei uma foto no meu Orkut E daí vocês me pediram o que era E eu falei, mas teve algumas coisas que não acreditaram É sabor cereja Sabor artificial de cereja Ice Olha a qualidade da minha câmera Eu adorei essa câmera aqui Foi o meu tio que me deu Olha, tipo, foca bem nas coisas Dá pra enxergar bem Eu adorei Eu não vou demorar muito pra terminar esse vídeo hoje Porque depois eu vou lá na lan house jogar a CS Eu marquei com a galera da escola Ó, daí é um spray de você Espia na boca, sei lá Eu acho que deve ajudar também quando você estiver com mal hálito Só que ele não é muito bom Eu comprei Na padaria da vida da escola Eu fui de bicicleta pra escola Hoje E eu voltei todo molhado Porque Não tava com tempo de chuva Só tava frio E eu também Tive que tomar banho e tudo mais Ó, eu tenho O fone de ouvido Que vai conectado no MP3 Eu tenho A minha enzima Porque pra quem não sabe Eu sou um pouco intolerante à lactose Tipo, eu não fico mal de ir pro hospital, sabe? E nem de passar mal Só dói a minha barriga Tipo, uma dor chata E a chave de casa Ah, olha o que eu comprei hoje também Lá na padaria da escola Deixa eu pegar Eu comprei essa lupa Ah, ela tá meio suja Essa lupa Pra Colocar fogo nas coisas Pra colocar fogo nas formigas também Eu assisti Aquele filme que Lançou faz pouco Aquele É Lucas Um intruso no formigueiro Alguma coisa assim Eu vi que ele usava Que tinha lá no filme Aí eu comprei E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e agora eu vou fazer pra vocês Um pouco de sons de boca Que vocês me pediram Vocês falaram que os meus vídeos Relaxam vocês E vocês pediram pra eu fazer Vídeo sussurrando E tal O meu pai, ele tem esse microfone Profissional, por causa que ele trabalha numa rádio Como eu já falei pra vocês E daí ele me empresta Me emprestou hoje E daí vocês pediram pra fazer uns sons de boca Vocês falaram que Eu faço meus vídeos parecidos com alguns Vídeos relaxantes na internet E eu pesquisei Só que como Eu só consigo Mandar os meus vídeos Na escola Né, porque eu não tenho internet em casa É muito caro ter internet em casa Aí eu só consigo passar pro computador e tudo mais Quando eu tô na escola Lá na sala dos computadores Que só tem Um na verdade E o outro tá estragado Mas quando eu consigo eu falar Por isso que eu não posto muito Mas enfim Vou fazer uns Os sons de boca Que vocês pediram Só que é meio estranho Né Eu nunca assisti Eu vou ter que assistir esse tipo de vídeo Que vocês tão falando Pra eu ver se eu Pra ver como é que faz Porque eu ainda não entendo direito O que vocês pedem Mas vamos lá É pra fazer baixinho, né? Será que eu falei muito alto ao longo do vídeo? Não sei Enfim Será que eu tô fazendo muito perto? Se o meu pai vir pegar o microfone Ele vai me chamar de louco Que estranho Ficasse se ouvindo 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 ó 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 Cholok-cholok-cholok no botão Bom, esse foi o vídeo de hoje Semana que vem eu vou mostrar mais atualizações pra vocês Não esqueça de me seguir no meu Orkut E o meu MSN tá aqui embaixo Pra vocês conversarem comigo lá, tá bom? Não esquece de deixar like no vídeo E comentar o que você achou Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau